Eu falo pro pessoal, a telemedicina pode ser até uma ferramenta de melhoria da relação. Você pode marcar de acompanhar esse paciente, ter mais encontros com ele, porque não vai demandar desse deslocamento, às vezes esse paciente é de outra cidade, 200 quilômetros de distância. Você vai manter esse acompanhamento mais próximo, alternando às vezes uma consulta presencial com telemedicina. Com telemedicina, exatamente. Acho que a telemedicina veio pra facilitar não só pro médico, mas pro paciente, esse acesso ao atendimento médio, independente de onde ele esteja. E da mesma forma que pode acontecer do médico estar em outra cidade, o paciente também pode estar e querer passar com o médico de confiança dele. O médico já tem um vínculo. Então isso é uma de duas vias, uma rota de duas vias de benefícios. De que forma você viu, né, já que a gente falou um pouquinho, estamos falando também aqui da nossa especialidade em medicina de família, e de que forma você viu que tanto o curso de formação telemedicina na prática, e você complementou com a questão da mentoria em medicina de família, além do SUS, né. Eu até falo assim, só fazer um adenozinho pro pessoal. Pessoal, não é que a gente é contra o SUS, não. Pelo contrário, é além do SUS, né. É enxergar além do SUS. O que o médico de família pode fazer na prática clínica dele, no dia a dia dele, na carreira dele, além do Sistema Único de Saúde. E de que forma esses dois elementos do curso e a mentoria te ajudaram, contribuíram nessa sua jornada da tua carreira, nesse momento que você está da tua carreira? Quando eu, né, procurei o curso, eu já vinha há algum tempo, né, consumindo conteúdo no Instagram e no YouTube do Telemedicina na Prática, né, já vinha com esse desejo, né, de aprender um pouco mais, né. E o curso em si, ele trouxe, né, o embasamento teórico ali para a estruturação da teleconsulta, né, a gente aprendeu sobre a telepropedêutica, sobre essas normas que regulamentam a telemedicina, né, e associado à mentoria, né, que veio ali trazendo para a gente muitos insights, né, estimulando a gente querer, né, dar os primeiros passos, né, tanto na questão do posicionamento digital, né, para a captação de pacientes e também para ensinar o paciente mais o que é o médico de família, né, o que a gente atende, né, nossas áreas, nossa capacidade de atuar em diversos ciclos da vida, né. E a outra questão, né, a mentoria, né, além das aulas, ela trouxe a possibilidade de, em grupo, a gente aprender, né, a gente tem um grupo no WhatsApp, que a gente troca informações, troca aprendizados, né, tira dúvidas, e também é uma fonte de a gente começar a ver as possibilidades de trabalho, né, que estão surgindo, né, hoje o médico de família, né, ele vem sendo cotado para atuar na atenção primária e saúde suplementar, né, nos planos de saúde, foi se vendo como que tem um médico de família ali na base para coordenar o cuidado do paciente, né, ajuda ali na questão do plano, né, na redução de gastos e no melhor cuidado do paciente, né. E a outra questão, né, além do setor privado, foi esse estímulo para a gente também ir para a questão do particular, né, construir a nossa própria autoridade médica e nosso, e ofertar, né, agendamentos diretamente com a gente, né. Então, acredito que, se eu for pôr em tópicos, né, tudo que eu falei aqui, né, foi essa questão da estruturação da teleconsulta, a enxergar esse novo mundo de possibilidades de atuação, né, do médico de família e dar esses primeiros passos no posicionamento digital, né. Acho que são os três principais pontos de contribuição. e então... E aí E aí E aí Obrigado.